Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pois é gente, hoje eu vou lavar roupa, sabadão Vou lavar roupa, solzão bonito Não lavei durante a semana, vou lavar hoje Os outros lavo na sexta ou na quinta, né? Pra ficar livre da roupa, né? No final de semana, eu lavo no sábado mesmo, tô nem aí Aí, o marido tá ali, ó Tá tirando ali a capa do sofá também pra me lavar Vou lavar Aí vou mostrar pra vocês aqui Lavar lá fora Aí gente, tiremos aqui, ó A capa do sofá, né? Só tem uma, a Catiely tá ali, ó, comendo cuscuz, ó E assistindo o desenho Aí Tirou ali a capa Lavar O raposo tá aqui com a cara dele de preguiça Ó Carazinha de preguiça Ó Eu sei o que é que ele procura Ai, sim E essa roupa tá aqui, gente A roupa tá aqui pra lavar, ó Como eu falei pra vocês, né? O forro do sofá O sabão em pó, ó Né? Nós usamos sabão em pó mesmo esse aqui, ó Eu uso esse porque é o mais barato, né? Eu não sou rica Eu uso o que o dinheiro dá pra lavar Mas até que eu gosto dele, gente Ele é bem cheirosinho, Ala Aí agora eu vou Aí eu botei aqui na porta A roupa tá aqui, ó Tá vendo? Aí daqui eu vou pegando e botando no canquinho Aí eu vou mostrar pra vocês ali fora ali agora Aí estamos aqui, ó Lavou aqui a caixa, tá vendo? Estamos aqui, ó Botando pra encher, pra lavar a roupa Mom? Oh Oh I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for this I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I'm walking alone in the streets so empty The only thing I can see my own city And I'm getting destroyed Aí, amores, a roupa tá lá batendo, né? Aí eu vou botar aqui feijão no fogo, ó Aí já lavei, tá aqui Aí eu vou colocar água e sal só, né? Vou botar no fogo, porque depois é que eu tempero E o marido tá aqui, ó Diz ele que tá fazendo um mingau aqui, ó Era, peraí, velho Era, aqui era, como é que chama? Era cuscuz de ontem e ele vai transformar em um mingau É, gente, agora eu vou lavar aqui os pratos, ó Mas não vou mostrar pra vocês lavando, não Porque eu vou lavar aqui mesmo rápido Porque tem muita roupa pra lavar Aí já coloquei ali o feijão no fogo, ó E tem muita coisa aqui pra lavar, ó Tá vendo? Tem muita coisa Aí eu vou lavar aqui E aí a roupa tá batendo, né? Eu vou tirar, enxaguar e botar de novo Enxaguar e botar de novo Porque é assim, eu sou desse jeito Eu junto a roupa da semana toda pra lavar De um dia só, de uma semana, duas Aqui é desse jeito É vida real E o marido tá só ali, ó Mexendo o mingauzinho dele ali, ó Aí eu vou fazer... Eu não sei se eu vou comer ovo, gente Eu não sei se eu vou comer frango Frango não, peito de frango, né? Mas eu acho que vou fazer um peitinho de frango frito hoje O armoço Aí já botei o feijão no fogo E é isso, gente Deixa eu cuidar aqui que tá tarde já Já são quase nove horas já Quase nove não Já são quase dez, né? Quase dez horas da manhã E tá assim, desse jeito aqui em casa, ó Só bagunça E tá assim, desse jeito É, meus amores Já lavei aqui os pratos, ó Limpo aqui Né? O feijão ali eu vou olhar, né? Aqui vou olhar se ele tá bom já Pra temperar O marido tá aqui, ó Terminando de passar pano E eu, gente Ali tá tudo, ó Ok Aí eu limpei aqui a mesa também Passei uns panos aqui na cadeira, ó Passei um pano na mesa e nas cadeiras, né? Dei uma limpadinha aqui E eu agora vou temperar o feijão E vou lá pra fora Porque eu vou enxergar a roupa Ok, amores? Gente, eu tô pensando em fazer Fazer um Um Peito de frango pro almoço Com Com quiabo E fazer uma polenta, né? Vamos ver Se vai dar pra me fazer Tem muita roupa pra lavar Aqui, ó Aí, gente Eu botei aqui Esses dois peitos de frango aqui, ó Pra Um é pro recheio, né? Do salgado E o outro é que eu vou temperar Pra gente almoçar Aí eu vou deixar aqui descongelando, ó Aí, amores, ó Aquelas panelas velhas que eu tinha lá, né? Isso aqui, ó Essas panelas velhas aqui, ó Né? Essas duas Essa aqui, ó Essa aqui, né? Essa aqui também, gente Ela porque ela é preta, né? Mas olha lá Essa aqui não é cavalo, mas Porque ela é dessa cor Ela tá bem velhinha, ó E algumas tampas, né? Eu coloquei pra cá, gente Né? Eu comprei a nova Oi? Aí eu peguei e botei pra cá, ó Deixei aqui por enquanto Que eu vou arranhar o lugar pra botar aqui Pra poder tá usando aqui no fogo de lenha, né? Mãe! 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 Se inscreva no canal. 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 Então, meus amores, está aqui o almoço, né? Uma saladinha aqui, ó. Aqui o arroz. O frango com quiabo, ó. Que delícia. O frango com quiabo, ele não está babento, viu, gente? Ele não está goguento. Aqui o feijão. E aqui a polenta, né? Ó, eu gosto de comer ela assim, ó. Agora, eu vou comer ela assim, ó. E agora eu vou comer ela assim, ó, quentinha, né? Tá, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, meus amores, esse é o prato de Catiela. Ela gosta muito de polenta e ela não come carne. Então, meus amores, já enchi o bucho, né? O buchinho está cheio. E aí, sabe que horas são, ó? Uma. Tá assim? É uma e quatro da tarde. Não sei se é assim, se é assim. São uma e quatro da tarde e eu já comi, né? O buchinho está cheio. Oi. Já lavei aqui os pratos também, ó. Já lavei já, gente. Está aqui os pratos lavados. Aí eu vou... Espera aí, Catiela. Eu vou deixar aqui escorrendo. Espera aí. Aí eu vou deixar aqui os pratos escorrendo, né? Depois eu guardo. Aí já negociei aqui. Porque eu ainda tenho ainda uma roupa para enxaguar. Aqui está lá no tanquinho, uma roupa branca, né? Que eu deixei lá de molho. E aí eu vou voltar lá para enxaguar agora. E aqui, ó. Aqui é o restinho do frango. Sobrou quase nada, ó. Sobrou quase nada, gente, do frango, ó. Mas eu vou mudar aqui, mas eu vou mudar depois. Limpei logo a metade da bagunça. Aí aqui o arroz que sobrou. E aqui é o peito de frango que eu coloquei para cozinhar, para fazer o recheio, né? Para vender os pastéis mais tarde, né? Vender o salgado. Aí eu vou lá fora agora que eu vou enxaguar a roupa. Aí, amor. Está aqui, ó. A capa do sofá que eu deixei aqui de molho. Está vendo? Estava aqui de molho. Esse lençol aqui da minha cama. Né? Tem também toalha, ó. Tem duas toalhas de banho aqui também. E aí eu vou estar enxaguando, gente. E volto com vocês daqui a pouco. Então, meus amores. Uma. Ai, uma e quarenta e cinco. Estou morta. Já terminei de lavar toda a roupa, gente. E agora eu estou aqui, ó. Com esse saco aqui de lixo, ó. Como é que eu vou catar aqui, ó. Olha como é que está aqui, gente. Ó. Aí eu vou catar aqui, ó. Oi. Aqui, ó. Porque eu vou lavar também essa escada. Né? Aqui tem a extensão, ó. Espera aí, gatinha. Aí. Oi. Oi. Aí tem a extensão aqui, ó. Também, ó. Aí eu vou dar uma limpada também nesse fundo aqui, né? Para que faça sujeirinha, botar no saco. Aí eu lavar a escada e barrer aqui o fundo, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Eu vou dar uma limpada também. Então, amores, ó, tá seca aqui, tá vendo? Já tirei a roupa, já lavei aqui, ó, já lavei ali a escada como vocês viram, né? E pronto, gente, agora eu vou lá pra dentro. Então, meus amores, o marido lavou o banheiro, né, como eu mostrei pra vocês, ele lavou as paredes, lavou tudo. Esse balde de água aqui a gente deixa cheio pra usar, né, essa panela aqui, como eu já falei, a gente usa aqui, usa lá fora também. Aí ele colocou aqui, ó, os paninhos que o tapete tá limpo, né? Aqui, ó, eu tenho que comprar, gente, uma lixeira com tampa, né? Não tenho. Aí ele trocou aqui, ó, botou a sacolinha mesmo de mercado, né? E as coisas aqui, gente, ele lavou aqui também, né? E botou tudinho aqui, né? De novo, ó, papel higiênico, né, sabonete. Aqui tem o resto de hidratação. E aqui são as coisas que eu uso, né? Eu uso também seda, ó, né? Meu shampoo, meu condicionador, minha hidratação, meu óleo de coco, né? Meu, esse aqui é pra caixa, gente. Ele é pra reparador de ponta, né? Pra frizz, né? E break pomada modeladora, né? E às vezes eu uso, às vezes, né? Então, gente, ficou tudo aqui organizado, né? Porque meu banheiro não tem um ainda, uns kits, né, de botar. Então fica aqui mesmo, né? Tá tudo limpinho aqui, né? Ó, aqui tá limpo, né? O chão tá limpo, ele passou pano em tudo, gente, né? Aqui ele tirou tudo, limpou, né? Fez uma faxina bem legal. Aqui também ele puxou, fez uma faxina, né? Limpou. Aqui tá meu armário, gente. Meu armário não foi faxinado, né? Tá aqui minha boleira, minhas coisinhas. Os pratos, né? Que agora eu vou guardar, gente, que já secou, ó. Aí eu vou tá guardando, né? Aqui tem um copo que ele bebeu café antes de trabalhar, Mas a pia tá limpa, né, gente? E aqui tá o peito de frango. Aquele que eu botei no fogo quando eu fui terminar de lavar os pratos. Aí, meus amores, já são 2h20. E aí eu acabei aqui, ó, de triturar aqui o frango, ó. Tá vendo? E aí eu acabei de triturar com um processador. A gente tá preparando esse recheio aqui, ó. Então, Fez, baixa isso aí, por favor. Então, meus amores, ó, já lavei a roupa toda. Lá atrás também tem roupa, ó. Sabe? Lavei muita roupa. Ali tá o forro do sofá. O outro tá lá atrás. Tem ali 4 toalhas de banho também, né? Então, tá ali, tá ali meus pés de quiabo. Tá vendo, gente? Né? Ali tá meus pés de couve, ó. Então, gente. Tem mais, gente. É porque tá indo o mato ali, tá precisando dar uma limpada. E eu nunca mais eu limpei, né? Então, gente, eu sou muito feliz aqui, ó. Nesse quintalzinho meu aqui, ó. Eu amo demais esse quintal meu. Por isso aqui, ó. Tá vendo? Tem roupa aqui também, ó. É. Aqui tem pano de prato, ó. Ali tem a bermuda do meu filho. Né? Aqui, ó. Aqui tem um shortzinho de catiele, umas calcinhas. Tá vendo? Amores, tem um lixo do quintal, ó. Que eu, né? Botei tudo aqui pra botar lá pra fora pra o carro do lixo carregar. Tá aqui, ó. E, amores, olha o meu pé de tomate aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Já tá de frosinha já. Esse tomate aqui, gente, é do grande, né? Do pequenininho, não, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó. Olha o pé de tomate. Outro pé de tomate que nasceu aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui nasceu aqui em cima do concreto, ó. Em cima da parede do vizinho, ó. Vamos ver, né? Vamos ver os tomates que ele vai dar aqui. Aí, amores. Vim aqui pegar um geladinho pra me chupar, ó. Aqui a gente chama geladinho, né? Ó. Ele é um geladinho de coco. Oi! Baixa aí, prezinha. Ele é um geladinho de coco, gente. Tinha mais aqui, mas eu vendi já, ó. Tá vendo? Então, meus amores, vim aqui pra me despedir de vocês, né? Tô até com o coentro aqui, ó. Eu tô de touca, gente, porque eu tava fazendo aqui o recheio do frango, né? Preparei já. E tô chupando aqui um geladinho, ó. Sacolé, né? Chup, chup, din-din, como, né, vocês conhecem. Aqui a gente começa por geladinho. De coco, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá bem cremoso, ó. Tá vendo? Muito cremoso, né? É uma delícia, hein? Ai, tô cansada, gente. Né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, se inscreva, né? É, ativa o sininho. Pra quem já tá comigo, muito obrigado, gente, né? Aqui em casa tá tudo feito. Graças a Deus, são três horas da tarde. Então, gente, agora eu mereço, né, chupar um. Hum, ó. Bem cremoso. E agora, gente, eu vou tomar um banho, lavar a cabeça, né? Já preparando os recheios. Tá tudo feito, gente. Três horas da tarde, tá tudo feito. Tudo limpinho. Então, agora eu vou tomar um banho, lavar, terminar de chupar aqui. Lavar minha cabeça, tomar um banho, né? E pronto. Esperar o pessoal chegar pra vender o salgado. Um beijo no coração de vocês.